Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje foi liberada a atualização 29.20, eu vou estar comentando aqui com vocês vazamentos e novidades, né? Primeiramente mostrando os itens do mini passe de Avatar. Lembrando que o mini passe não vai ser liberado hoje nem amanhã, é somente na sexta-feira, dia 12, às 10 horas da manhã, beleza? Mas enfim, se você curtiu, já vai preparando os V-Bucks, ao que tudo indica, né? Esse mini passe, assim como os outros que teve em eventos como esse, vai estar pelo preço de 1.000, 1.200 V-Bucks, alguma coisa nesse sentido. A gente pode ver que não tem uma quantidade muito grande de itens, então eu acho que essa aqui é somente a versão paga desse passe, né? Porque afinal tem skin do Aang, então na skin a gente sabe que está sempre no mini passe premium. Talvez nem tenha o mini passe gratuito, mas eu acho que vai ter, talvez só não foi vazado mesmo, tá ligado? Então se você não quer gastar, eu acho que vai ter sim, né? A versão gratuita. Mas enfim, a gente pode ver nessa versão premium do mini passe, que a skin do Aang, claro, é a principal recompensa. Tem outros itens do conjunto dele também, e além disso, ele tem um estilo ali, sem roupa, tá ligado? Muito da hora, na minha opinião, ficou sensacional. E claro, também tem a versão dele, LEGO, né? Pra quem curte jogar esse modo. Então se você gostou, já vai preparando aí os V-Bucks, né? Lembrando, se você quiser comprar qualquer item na loja, utilizando a tag Vagabito, né? Inclusive esse mini passe quando for lançado, é agradecer muito de coração, ajuda bastante aqui o conteúdo do canal, beleza? E agora falando a respeito de outras skins, vocês estão vendo outras quatro skins. Uma masculina chamada Apollo, a Harpy Haze. Essa skin tá muito bonita, só que ela vai ser de um pacote por dinheiro real, tá? Que vai ter aquele livro de V-Bucks, né? Como recompensa também. Geralmente são pacotes que valem muito a pena, então se você curtiu a Harpy Haze, né? Um nome bem legal, inclusive, né? Prepare aí a sua graninha. A Champion Siren, que é a versão da Sirene aí do FNCS, certo? E também a skin do Toshiro. Aí você me pergunta, tá? E essas skins vão estar custando quantos V-Bucks na loja? Eu não sei, rapaziada, porque elas não têm raridade. E é um assunto bem polêmico, que eu já vou comentar com vocês, que não tem mais raridade de skin no jogo, tá? É isso mesmo. Mas, enfim, né? Pra finalizar aqui o assunto de skin, agora vocês estão vendo mais três skins de parceira com o Naruto, né? Três personagens que vão estar chegando na loja, beleza? Esses aqui não vão ser do mini passe, vão estar chegando na loja normalmente, né? Inclusive, vocês podem ver agora nessa imagem um pouco melhor, né? Os itens do conjunto ali, picareta, mochila e tudo mais. Inclusive, vai ter um pacote, né? Com duas skins pra você comprar com aquele desconto em V-Bucks. Enfim, né? Eu acabei de comentar uma polêmica sobre a raridade, já quero falar sobre isso agora. Se liga o que o Anzites comentou aqui. Novas e futuras mudanças no vestiário e na loja. Raridades de cores e nomes dos cosméticos removidas. Isso mesmo. Não tem mais raridade de skin. Vocês estão vendo agora nessa imagem que as skins vão ter exatamente a mesma aparência no vestiário, tá? E isso é um negócio bem problemático, não só pro visual, que eu acho bem legal ter raridade, a gente separar. Inclusive, muitas pessoas já estavam bem acostumadas, né? Com as raridades ali, separação no vestiário. Mas também pela questão do preço dos personagens. A gente sabe que quando tem vazamento de skin, épica, rara, incomum, a gente já sabia o preço. E agora, não vai ter mais isso. Dá uma margem muito maior pra Epic Games colocar o preço que quiser nas skins. Então, fiquem preparados, porque eu não duvido nem um pouco que essa mudança foi justamente pra isso. Pra, no caso, tipo, em vez da Epic lançar uma skin incomum, né? Que tinha um preço de 800 V-Bucks, lançar a mesma skin pelo preço de, sei lá, 1000 V-Bucks. Que isso não acontecia. Ou era 800, que era incomum, ou era 1200, que era rara, né? Ou 1500, épica, 2000 lendária. Vocês tem noção que, tipo, tinha uma margem grandinha até de diferença de preço. Mas a Epic nunca saía disso. E eu sempre comentei com vocês que, ultimamente, a Epic tá lançando pouquíssimas skins lendárias, né? Pelo preço de 2000 V-Bucks, que é uma coisa muito boa. Afinal, são o tipo de skin mais caro que tem no jogo, né? Eu sei que chegou ultimamente, mas é bem pouco a comparação com antigamente. Só que agora, eles ratearam feio. Porque eu acho que eles têm noção que eles estão lançando muito mais skins raras, incomuns e épicas. Então, talvez por isso, eles tiraram raridade pra colocar o preço que quiser nas skins. Então, agora, não vai ser só 800, 1200, 1500. Vai ter skin de que poderia ser de 800 agora custando 900, 1000, entendeu? Essa diferença de V-Bucks, que a Epic Games vai acabar lucrando bastante. Eu tô criando uma teoria aqui, tá, rapaziada? Não é confirmado que isso vai acontecer, mas eu acho que essa mudança, né? Que não tem mais raridade é justamente por conta do preço das skins. Vamos ver. Eu espero que não, tá ligado? Se for somente aí de vestiário, né? Mudança visual, tudo bem, né? Eu não vou ficar tão irritado assim. Mesmo assim, eu acho que não tinha necessidade, né? Mas, enfim, vamos ver qual que vai ser o futuro dessa mudança de remoção de raridade. Porque, realmente, agora pode ter mudanças, sim, no preço das skins na loja. Não de mudanças de skins, claro, que já foram lançadas, mas skins que estão pra chegar, beleza? Enfim, continuando o que o meu Zitz comentou aqui. Removendo categorias de cores e nomes dos itens dos cosméticos. A loja evoluiu significativamente para oferecer suporte a vários tipos de itens cosméticos entre jogos. Portanto, eles deixarão de usar o sistema de raridades com base nas cores e nomes inspirados nos itens Belo Royale para os cosméticos. Algumas séries de cosméticos, como a série Ícones ou a série Lendas dos Jogos, ainda estarão lá para ajudar você a encontrar suas cores, suas coisas favoritas. Em breve, datas de rotação da loja individualizada para a cara cosmético. Recentemente, a Epic removeu o tempo de renovação da loja de forma geral e passaram a mostrar o tempo de rotação de acordo com o fuso horário da pessoa que está acessando a loja. A partir do final de maio desse ano, eles também adicionarão a data prevista de cada item para sair da rotação na loja na página de descrição do item. Essa mudança na loja não é uma parada que vai prejudicar muito, que vai afetar como a galera está acostumada, mas eu acho que essa do vestiário é um pouquinho mais sério mesmo, porque pode ter implicação com o preço de itens como eu falei. E para finalizar, eu quero falar a respeito de correções de bugs. A gente sabe que muitos bugs vêm acontecendo e hoje os principais corrigidos foram esses aqui. Corrigido o problema que impedia jogadores no nível 200 do passe de batalha de desbloquear o estilo chama de titã do Hades. Corrigido o problema que fazia os cabelos de alguns trajes serem visíveis através de chapéus e capacetes. E também corrigido o problema que permitia jogadores voarem ilimitadamente com as asas de ícaro. E a ser corrigido. Enquanto a Epic resolve um problema, somente os líderes de grupos poderão selecionar e ajustar as listas de partidas de um grupo. Certo? Então se você estava sofrendo com alguns desses bugs corrigidos, fique feliz. E a Epic também já está tendendo a corrigir outros problemas que impactam bastante na gameplay como esse que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você curtiu a atualização, curtiu os itens do Avatar, comenta aí se você vai comprar ou não. Tem outros personagens também, claro, que vão estar chegando na loja nos próximos dias. Mas eu acho que o principal destaque acabou sendo essa remoção de raridade. Não sei para vocês, isso me chamou bastante atenção. Uma mudança sutil da Epic Games, mas que pode fazer total diferença no preço dos personagens que eles já estavam pensando em lançar na loja no futuro. Enfim, vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Pode comentar, claro, a sua opinião sobre isso aí também. Mas então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!